Tem uma empregada pra abrir essa porta, saca! Vem cá, mãe, depois eu te mostro a piscina. É muito mais legal do que é do clube de São Paulo. Não, Renata, dá até pra jogar futebol social. Calma, Renata, não me puxa assim. É você que tá me ligando. Vamos ver lá lá em cima. Vem. Daqui eu não passa. Eu passo sim, essa casa é do meu pai. Mas é minha também. Eu moro aqui. Acho melhor você descer agora. Ou vai sair briga lá na sala. E quem é que vai brigar? Sua ex-mulher chegou com Renata. Ah, Silvia Maria Paula. O primeiro round começou entre sua noiva e Renata. Agora, no segundo, do jeito que as coisas estão, eu aposto que Maria Paula vai participar da briga. Desiste, garoto. Eu não vou deixar você subir com ela porque eu não quero. Vê se você entende uma vez por todas. Nessa casa você não manda. Quem dá as ordens aqui sou eu. Agora, deixa de fazer cena. Para de bancar o garoto mimado. Pede licença. Aprende a ser educada. Pera aí. Você pode mandar onde quiser ser dona da casa, mas não vai falar com meu filho desse jeito, não. Isso mesmo. Você não é da casa. A casa é do meu pai. Você nem é casada com ele. Mas eu sou noiva dele e o casamento já tá marcado. Aliás, antecipamos a data. Vamos nos casar dentro de um mês. Sua vida pessoal com Adalberto, com Ferraz, não me interessa. Só tô aqui por causa da festa de aniversário do meu filho. É, a minha mãe vai fazer minha festa aqui e eu vou mostrar a casa toda pra ela. Só se eu for junto. Pra garantir que não vai sumir nada, claro. Como é que é? Sumir? Só tô aqui sua mal educada. Se tem algum ladrão aqui é o seu noivo. Hoje em pouco é esse. O que tá acontecendo aqui? Tava acontecendo, não interessa. Vai acontecer que eu vou embora daqui com meu filho. Mãe. Espera, espera. Isso mesmo, Adalberto. Ferraça. Você disse que eu tenho carta branca pra fazer a festa do meu filho aqui. Que a sua noiva vai estar de acordo. E aí vem essa descompensada e me acusa de ladrão. Desculpa. Não foi nada disso. Foi tudo mal entendido. Na verdade, eu quis apresentar a casa pra Maria Paula. Só foi isso. Mentira, pai. Ela não deixou a gente subir. Depois falou que ia junto pra não sumir nada. Ela chamou minha mãe de ladrão. Não chamei. Eu troquei o nome. Foi isso, gente. Eu morei muito tempo em Paris. É natural que eu troque os nomes. Confunda. Ela tá pensando que alguém aqui é idiota? Ferraça. Ferraça, eu só queria poder ajudar. Uma verdadeira. Maria Paula. Espera aí. Olha, desculpa. Isso não vai acontecer de novo. Nato, vai mostrar a casa pra sua mãe? Vai. A Bárbara acompanha vocês. Claro. E se houver alguma dúvida, pode perguntar. Tensiosa. Como naquele dia da festa. Não pense que eu esqueci. Não vai, mãe. Vamos lá. Vamos começar tudo de cima.